e chegou aquele momento que você tanto temia quando você pega o seu celular e de repente opa meu braço ficou curto é isso aí bem-vindo à presbiopia assista esse vídeo que você vai saber tudo sobre ela olá eu sou Cláudia Delclaro oftalmologista e criei esse canal para você que se interessa por sua visão e quer aprender como cuidar melhor de seus olhos é aqui que você receberá as melhores dicas então se a sua primeira vez se ainda não se inscreveu inscreva-se agora mesmo e venha fazer parte da melhor e maior audiência de oftalmo do Brasil para você relembrar a luz entra em nossos olhos através da pupila passa pela córnea pelo cristalino até chegar na retina o cristalino que a lente dos nossos olhos ele tem essa função de dar o foco ele se molda ele muda de posição conforme a necessidade de foco então o que que acontece a partir dos 40 anos nessa faixa etária o cristalino ele vai perdendo essa elasticidade ele vai perdendo a flexibilidade e vai começando a ficar muito difícil de você focar os objetos mais próximos isso se chama presbiopia ou visão cansada e inclusive se você que está aí com seu celular com seu computador já teve que começar a esticar o celular para me enxergar teve que começar a aumentar a tela já vai me deixando muito mais muito like e fica até o final deste vídeo para você saber quais são as melhores alternativas de tratamento da presbiopia estou acostumada no meu dia a dia a perceber o grande impacto que a presbiopia causa na vida das pessoas o impacto emocional mesmo porque é um sinal de que realmente a idade está chegando hoje uma pessoa de 40 anos é uma pessoa normalmente muito ativa no trabalho que se cuida que faz esportes que tem uma vida social ativa e às vezes essa pessoa nunca precisou de óculos e de repente por uma questão da idade ela vai ter que começar a usar óculos então gera uma série de reações e a pessoa começa a cair em si começa às vezes até ficar meio da deprê meio na bad porque vai ter que começar a usar óculos mas fazer o que nós temos que aceitar as fases da nossa vida e atravessá-las da melhor maneira possível como eu trato meus pacientes com presbiopia se você chega no consultório e me fala que está começando a sentir a diferença na visão que um dia de manhã você acorda opa não enxerga tão próximo tem que dá uma afastadinha às vezes no final do dia começa a ficar mais cansado e a gente faz o exame e percebe que você está iniciando ainda que você consegue ainda acomodar neste caso eu falo para você ficar mais um tempo sem óculos porque deixa não coloca mais as coisas tão próximas afasta um pouquinho se possível aumenta a fonte melhora a iluminação e vai levando mais um pouco porque porque a partir do momento neste caso da presbiopia a partir do momento que você começa a usar óculos sim esta a musculatura ali que controla o cristalino ela vai ficando mais acomodada e você vai ficando cada vez mais dependente do óculos mas isso é uma coisa inevitável não tem outra alternativa de tratamento não existe fisioterapia não existe exercícios não existe nada que vá fazer com que você não use o óculos o final é o uso do óculos mesmo e aí você vai começar a usar o óculos sempre eu passo ao mínimo de adição que seria o grau de perto necessário para você enxergar e aí se você me fala assim ah eu não quero ficar dependente do óculos existe uma outra alternativa que são as lentes de contato de duas formas na técnica de monovisão ou as lentes de contato multifocais com o passar do tempo quando a presbiopia já está mais estabelecida também há a possibilidade da correção com a cirurgia laser em que é corrigido um olho pra longe e um pra perto e depois com mais idade ainda quando você já tem alguma alteração no cristalino quando já já está se formando uma catarata você tem a possibilidade de corrigir definitivamente a presbiopia através do implante das lentes intraoculares e é como eu sempre digo hoje ter o diagnóstico de catarata não é mais como antigamente como as pessoas ficavam sempre muito preocupadas com relação a esse problema ocular não hoje ter catarata é uma grande oportunidade de você se livrar definitivamente dos óculos e com relação a este pequeno aviso que o seu corpo está te dando que a vida está passando que a idade está chegando tem que ser aproveitado da melhor maneira curtir a vida aproveitar desfrutar cada momento sem aquelas inseguranças que existiam quando você tinha 20 30 anos gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a essa informação porque você sabe o meu objetivo é te ajudar a cuidar melhor de seus olhos conte sempre comigo para isso um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo tchau tchau